Tudo bem? Como vai vocês? Tudo bem? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou passar um vídeo que foi gravado no dia 18 de junho de 2022 na Igreja São Brasileiro, 1º de maio, em Boa Aventura. O casamento de Thalia e Zimael. Então, eu quero que você deixe o like e se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva no meu canal e roda a vieta! Se inscreva no meu canal e roda a vieta! Se inscreva no meu canal e roda a vieta! Se inscreva no meu canal e roda a vieta! Se inscreva no meu canal e Amém. 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 Não faça conforme muitos maridos no dia de hoje. A gente vai botando a joia lá no campo. A gente vai deixar a joia lá de qualquer maneira. A gente vai deixar a joia sem atenção. A joia precisa de atenção. A joia precisa de cuidado. Agradeça a Deus. Agora o teu esposo. Não é uma mão muito bonita. Mas para ela deve ser a mais bonita que a minha. Tenho certeza. Hoje ela vai falar isso. Essa linda aliança com seu nome de união. Assim Deus convivando. Amém. 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 Minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Alupando com o meu peito uma dor E no lugar que ela se desmatou As filas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu desejo Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Vamos nos olhar na chuva do Senhor Aliviar com o mesmo com o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Como isso nos fazemos Um pouco de agradecimento para Deus Como a gente tem um fim de aparecer O que é triste e o que é verdade Era Deus Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu desejo Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu desejo Você é minha tempestade do bem Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Boa noite a todos Boa noite a todos A gente vai cantar A gente vai poder cantar Falei que não dava Ela pediu para mim fazer uma foto Falei também que não dava E me ajudaram muito Muito Pastor Missionário Estou muito grato a Deus Muito grato a Deus mesmo Que vocês pegarem a calma E nos ajudaram Todos também que estão aqui Também agradeço a Deus Cada um que está aqui O que era para estar aqui Foi Deus que permitiu Amém? Vamos lá Tu bota para ela hoje, né? Meu amor Eu sonho muito com esse dia Que sejamos instrumentos de amor E que nossa fé no Senhor Seja sempre inabalável E capaz de nos fazer Atravessar todos os caminhos juntos Te amo Boa noite Que Deus abençoe Minha filha Porque o de Nael Agora ganhou também o pai Se um dia eu observar Você vai observar mais Eu não quero que você faça melhor E agora passo, Senhor As mãos do de Nael Faço parte Porque Ela também é parte Neste momento Eu peço a benção do Senhor Nessas alianças Ao trocar as alianças Eu creio que o Senhor Está confirmando Eu decreto toda sorte de benção Na vida 703 Filha de Emilso dos Santos Martins E Adriana de Oliveira Martins Data de casamento Dia 27 de 5 de 2022 No registro de comunhão Parcial de bens Aos nomes Aos nomes ao qual Os cônjuges passarão A utilizar Ednael Romualdo Martins Talia Oliveira Martins Amém É antes de fazer A leitura O que eu vi A semana que ele vai estar Adorando o Senhor também Nessa noite Não é bom que o homem Esteja só Farei para ele Uma ajudadora Que esteja bom Diante dele Aí o 21 diz assim Então o Senhor Deus Fez cair Um sono profundo Sobre Adão E este Adormeceu E tomou Uma das suas costelas E fechou A carne Em seu lugar Da costela Que o Senhor Deus Tomou O homem Formou uma mulher E trouxe A Adão E disse Adão Esta agora São osso Dos meus osso E carne Da minha carne Será chamada Mulher Porque do homem Foi tomada Portanto Deixará o homem Seu pai Sua mãe E se apegará A sua mulher E se eu Amos Uma só Carne Amém Irmãos Convidados Para sentar As coisas Que a mamãe Este pede Continua demorada Bom Glória a Deus O casamento Que tem a presença De Deus Na frente Tudo dá certo Tudo funciona E aqui a gente vê Que é plano O casamento É de Deus Só tem um Que abomina Só tem um Que odeia A união Que chama O adversário Da nossa alma Mas O Deus Que nós servimos Ele sim Ele aprovou Né Este casamento Ele aprovou E vai continuar Procando Sempre sejam fiel Não faça Conforme muitos maridos No dia de hoje A vida Abandona a joia Lá no campo A gente deixa a joia Lá de qualquer maneira Né A gente deixa a joia Sem atenção A joia Precisa De atenção A joia Precisa De cuidado Agradece a Deus Agora Seu esposo Não é uma mão Muito bonita Mas pra ela Deve ser a mais bonita Que a minha Tenho certeza Hoje ela não vai falar isso Né Essa linda aliança Que fosse o nome de união Assim Deus Com o irmão Amém 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 Amém